Com três traços, ele inventou uma imagem fortíssima. É uma peça monumental mesmo. Aquela mesma estrutura, ela pode perpassar várias épocas. Arquitetura é espaço, não é só forma. Se eu estou com a possibilidade de fazer um negócio diferente, eu preciso melhor ambiente para o povo, para a população, o melhor eu vou fazer. É arquitetura monumental para o povo, por que não? Então ele tinha esse lado de estar sempre ligado às pequenas realidades da cidade do Rio de Janeiro. Numa mensagem que é tão contemporânea, né, cidade para as pessoas, ali ele já fez isso há muito mais tempo. Como o arquiteto pode, através do seu trabalho, construir uma sociedade melhor, maior justiça social. Existia esse relacionamento entre dois seres humanos que decidiam conjuntamente praticamente tudo. ele se diluía quando falava da Sarita. Eu tive muitas dúvidas o quanto ele ia aguentar. Ele resolveu construir uma creche sob medida, com recursos próprios. Para mim, aquilo é uma forma dele continuar com a Sarita. Ela está ali, com ele. uma personagem incontornável da nossa arquitetura e da nossa cultura. Tudo que ele queria fazer, ele queria fazer bem feito. E ele fez bem feito. Marcos Conderneto, para mim, é como se fosse um mestre Yoda. É um mito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí